A gente está assistindo? Vai lá participando do levanta-neve de paraquedas Show, parou? Stop! Vamos de novo. Uma coisa importante, que na vida também é assim e no jogo também é assim. A gente tem gente pequenininha e grandona aqui, não tem? Então a gente precisa respeitar também o tempo de cada um, a limitação de cada um. Não adianta a gente querer jogar com o time, porque nossos amiguinhos ali, esses amiguinhos aqui não vão conseguir, né? Então a gente vai respeitando o tempo de cada um, a limitação de cada um. No 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Dá uma espiadinha lá embaixo, hein? Subiu a gente espia lá embaixo, espiou. Agora com outra, solta uma mão e dá tchauzinho. Lá embaixo. Atenção agora, quando a gente subir o paraquedas, eu vou dar um comando e a pessoa que eu falava vai soltar, vai entrar e trocar de lugar. Vai ficar em outro lugar. Preparado? Sobe, 1, 2, 3. Espera, espera, espera. Agora quem está de rosa vai trocar de lugar. Varando! Troca, 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 troca! Quem está de rosa? Quem está com uma roupa rosa? Trocou, trocou! Aê! Voltou, voltou! Ficou lá embaixo. Quer ver ela? De novo! Agora quem está com roupa branca? Vai trocar de lugar! Um, dois, três, dois, 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 dois! Troca de lugar! Ih! Muito bem, mais uma vez subindo Agora, atenção Quem tem menos de 10 anos, troca de lugar Troca, 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 troca Aê Atenção agora Quem tem, sobe e ninguém troca agora Sobe e ninguém troca, vai Sobe, agora desceu E agora